Fala aí! A Comunidade Brasileira está muito feliz por receber você. Meu nome é Humberto Farias e a partir de agora estarei passando umas dicas e orientações para você. Fique à vontade, curta e se divirta. Existem dois tipos de contratos. O teste, quando você oferece para o clube e o contrato que o clube oferece para você. A academia é extremamente importante para a sua evolução. Vá no perfil do clube e procura estruturas da equipe. Verifique se existe. O time B e o time de juniores abrem muitas opções de treinos e de investimento. É extremamente importante que o clube tenha. Uma boa estrutura de um clube e a dedicação individual abre muitas portas. Além da seleção nacional, abre portas também para a seleção da cidade. Opções não faltam nas competições. Basta treinar e se dedicar. O divertimento também está atrelado na interação. Então, não deixe participar dos fóruns do seu clube e da nacional. Colega, a Mulambada possui toda a estrutura necessária para a sua evolução no Fudistar. Venha para essa família. Venha se divertir conosco. A seleção da cidade de janeiro está de portas abertas para você também. Para mais informações, entre em contato com seu técnico, Humberto Farias. Não deixe de se inscrever no canal Cláudio Nunes Petroleiro. E acompanhar as edições do Planeta Bola. A penúltima dica que dou é que não deixe de convidar seus familiares e amigos e amigas para entrarem no Fudistar também. A última dica que dou é que nunca deixe de se divertir. Espero você na Mulambada e no Rio de Janeiro. Abraços.